Esse produto aqui da Simple é muito bom pra quando você está com tipo espinhazinha, sabe? Que é anti-inflamatório A pessoa já acordou, hoje com a energia do que? Limpeza Caralho E pior, eu voltei aqui no mercado E agora, chegando na situação crítica, que eu estou sem saco de lixo Comida eu tenho pra fazer almoço, mas de resto não Vocês sabiam que essa parte, tipo, aqui, ó, é pra dobrar? Quer dizer, eu não sei se é pra dobrar, mas minha mãe uma vez me ensinou que tinha que fazer isso, que encaixava melhor Ó, tipo, dobrar essa parte e essa E aí fica melhor mesmo Ele encaixa perfeito Alexa, bom dia Aqui estão as últimas notícias do seu resumo de notícias Bom dia, minhas consagradas O que que tá brilhando aqui? Tavam com saudade de mim? Eu estava com saudade de vocês Mas acho que ficou uma semana só sem ter vídeo, né? Que foi a semana do carnaval Tô enganada Enfim Gente Hoje é quarta E... Daqui a pouco eu tenho treino de corrida Mas não é isso que eu queria falar Eu liguei a câmera pra falar o seguinte Ontem vocês me indicaram Eu tô assistindo Pra quem não me acompanha lá no Instagram Está perdendo Mas eu tô assistindo com o Ariel Eu fiz uma lista dos filmes que foram indicados ao Oscar Eu só coloquei nessa lista os filmes que foram indicados ao melhor filme, tá? Pra eu assistir E aí vocês postaram Me mandaram algumas dicas de outros filmes que também foram indicados ao Oscar Mas não, tipo, Oscar de melhor filme Mas alguma outra coisa E aí eu fui assistir um filme dessa lista ontem Que eu tava aqui sozinha O Ariel não tava aqui Falei, ah, eu vou assistir esse aqui Porque, enfim Quero assistir um filme bom, né? Gente O filme chama After Sun E eu tinha esquecido Que eu tinha lido a sinopse desse filme E era um filme de pai e filha Vocês não tem noção do tanto que eu chorei Sem brincadeira O filme é muito bom Tipo, a hora que eu vi eu já tava super envolvida com a história Porque o jeito que é contado É uma menina Uma mulher, né? Ela pega uma câmera Que ela tinha gravado umas férias Que ela tirou com o pai dela 20 anos atrás Quando ela era criança ainda E o mais legal Ai, eu até arrepio de falar desse filme O mais legal é que Ele mostra a visão dela, né? Porque o filme inteiro Muitas partes do filme É a visão da câmera Então dela filmando ele Só fragmentos dele Porque isso acaba mostrando como que o pai é um desconhecido Até pra ela, sabe? Que elas conhecem alguns fragmentos daquele pai Porque os pais acham que são separados Não sei se eles são separados ou não Mas o pai é novo Ele tem uns 30 anos E a menina no filme tem uns 11 E aí mostra essa dificuldade Que é tanto Pra um homem, né? No caso Ser pai Como que é ser um pai tão jovem Ser um pai de uma menina É... E todas as dificuldades que a gente enfrenta aos 30 anos hoje Porque... Será que tá aberta a porta da minha casa? Não, é porque essa porta ela tá abrindo com o vento agora Acredite se quiser Eu tô tendo que deixar trancada Enfim, todas as dificuldades que... É... Que um adulto Um homem Ou uma mulher Mas nesse caso foi um homem Pode enfrentar Tendo um filho Ainda mais... É... Quando você acha que você estaria de uma maneira com os 30 anos E na verdade você não tá dessa maneira, sabe? Muitas vezes... É... Os adultos eles acabam tendo filhos Em momentos... É... Que talvez nem eles consigam cuidar deles mesmos, sabe? Enfim... É um filme... Que eu chorei muito Porque me pega de um lado... Pessoal, né? E eu acho que vai pegar muita gente É... Bem intimamente Assim, vai pegar no íntimo É... Se você tem alguma questão com essa relação de pai e filha e tal Eu recomendo Eu achei muito bom Porque... Eu chorei pra caramba e tal E no fim do filme Eu... Eu senti uma... Foi muito bom ver as coisas de outra perspectiva, sabe? Porque muitas vezes... É... A gente tem só a nossa perspectiva de criança Sobre os nossos pais, né? A gente enxerga os nossos pais É... Na época que a gente é criança Com os olhos de criança Tipo, hoje em dia Quando eu tento lembrar dos meus pais, né? Como que era Quando eu tinha 11 anos Eu vou lembrar como eles eram Só que eu vou lembrar Com a minha visão de criança Com a ótica de criança Porque eu era criança Quando eu vivia aquela... Aquela fase Então você olhar num filme Por outra perspectiva Mesmo que não seja a minha história Seja uma outra história É... Abre a visão, assim, sabe? Me fez ter muito mais empatia Pelo pai Nessa situação Por eu conseguir ter visto Com os meus olhos de adulto A dificuldade que é Você ter um filho Você criar um filho Muitas vezes no momento da sua vida Que você tá mais perdido Do que qualquer outra coisa Que você não tem estrutura Você não tem estrutura emocional Para criar um filho Então me fez sentir muito mais empatia Em ver que tipo São pessoas Além de serem pais São seres humanos, né? É... E também me... Eu me acolhi mais Vendo esse filme Porque eu me vi muito No lugar da menina Nossa, isso que eu tô falando Pra vocês é pessoal, hein? Mas a gente é íntimo aqui, né? Então é isso Eu me vi muito no lugar da menina E eu consegui me ver Com outros olhos também Do tipo... É... Ter mais empatia Por aquela menina também, sabe? Enfim Foi muito bom, gente Eu fiz altas reflexões Eu chorei horrores Mas foi uma coisa que... Foi bom Então eu indico Inclusive tá aqui a minha listinha do Oscar Ó, vou mostrar pra vocês Os que eu já vi E os que eu ainda não vi, tá? E qual eu acho melhor Pera Então eu já vi todos Esses daqui são os indicados A melhor filme, tá? Eu já vi quase todos Ainda falta ver nada de novo no front Que eu quero ver com Ariel Avatar também A gente quer ver juntos E Tario Eu não sei se ele vai querer assistir Porque é musical Mas eu quero O que eu mais gostei desses daqui Eu gostei bastante de Elvis Tinha esquecido de falar no Instagram Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo Muito Bom Os Fabiamans é muito bom Triângulo da Tristeza também São os meus preferidos Assim, todos são bons, tá? O Entre Mulheres É super importante a pauta Eu achei muito bom Vários ensinamentos também Só que é um filme bem parado Top Gun Tipo Não é o meu tipo de filme Mas enfim Legal também E os Banshee De Aynes Wynn Gente, tá todo mundo falando Super desse filme Mas assim Não foi meu preferido não E aqui estão os filmes Que vocês me indicaram Que eu também quero assistir com a Ariel Então eu tô tendo que esperar Porque isso não é traição do casal Mas After Sun Foi o que eu assisti Indiquei agora pra vocês Eu assisti sozinha Eu cada vez mais Que o tempo tá passando Eu tô nesse processo de Me reconectar com a minha Criança interior Tipo Me acolher Entender Eu sou muito reflexiva Então gente Eu estou sempre Tentando entender as coisas E pensando sobre as coisas Muito Muito Até demais, né? Isso vem um pouco da minha ansiedade Mas sei lá Achei que foi um filme Que me trouxe Grandes reflexões aí Me conta Se vocês assistirem Ah, e sabe uma coisa também? Vamos já começar o vídeo assim Eu tô querendo Voltar a responder Vídeo de perguntas Aqui no YouTube Porque eu amo responder Eu amo Porque daí eu sei O que vocês querem saber de mim E a gente meio que conversa Só que eu não queria mandar Vocês perguntarem no Instagram Pra eu responder aqui Porque às vezes Tem gente aqui Que nem tem Instagram Nem usa E aí se eu mando Perguntar no Instagram A galera que quer que eu respondo Lá no Instagram Eu sinto que são públicos Bem diferentes Tipo, aqui no YouTube Eu sinto como se fosse Minha família Sabe? Tipo, eu me sinto Muita vontade De falar qualquer coisa Com vocês aqui De ser eu E eu não tenho Bloqueios Assim Eu me sinto mais íntima Então Vamos deixar aqui nos comentários O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Uma pergunta que você quer Que eu responda no próximo vídeo Que eu vou gravar um vídeo Só respondendo pergunta Pode ser? É... Sei lá Escreve assim Pergunta Dois pontos Pergunta pro vídeo Dois pontos E aí você escreve Daí se der certo Eu posso fazer isso mais vezes Que eu acho que É uma maneira da gente Interagir mais aqui Nessa comunidade específico Beleza? Eu acordei faladeira Acho que eu vou responder Vou repetir tudo isso Que eu falei aqui no Instagram Não tudo, né? Versão resumida Pronto Eu... Gente, eu estou com uma dificuldade Que nem eu tava falando Que aqui com vocês É muito de boa pra mim Assim, sabe? Expor coisas Sei lá Pessoais Eu nunca tive muito Esse problema, né? Como vocês sabem Eu sempre expus Consegui dosar bem Assim, coisas pessoais É... Mas eu tô tendo Muita dificuldade De expor coisas No Instagram Sabia? Muita dificuldade Tipo Eu posto as coisas Aí eu apago Aí eu fico assim Tipo Ai, será que eu devia ter falado isso? Será que eu não tô me expondo muito? Sabe? Eu tô... Não sei Não sei Por isso que Até tava conversando Com uma seguidora ontem E ela... Falando disso Que ela sente falta De mim conversando e tal Mas tá difícil Enfim Mas eu consegui falar um pouco lá E não vou apagar os stories também Não vou ler Não vou fazer nada Eu postei Falei E não vou apagar É isso Ai, vamos fazer Primeiro deixa eu lavar assim Olha isso aqui A louça Tá quase na hora De treinar Então Eu já boto a minha roupinha Pra eu não desanimar Né? Hoje eu treino é de corrida Aí é mais difícil ainda De eu desanimar Um, porque eu amo correr E dois, porque é rápido É mais rápido Do que quando eu faço Musculação, né? Mas antes Eu vou aproveitar Que ainda não tá na hora E vou fazer o que Vocês acham? Na verdade Antes eu vou fazer o que? Fechar essa cortina Porque é top Essa escrivaninha aqui Virada pra janela Só que, gente Meu olho é meio claro Aí às vezes eu fico Com dificuldade de abrir o olho Sabe? Vou aproveitar Para fazer o meu curso Porque assim Ai, gente Tá acontecendo tanta coisa Na minha vida Que ainda não é o momento De eu contar pra vocês Entendeu? Por isso que vocês não sabem Mas Eu dei uma empacada No curso Entendeu? Porque eu não tô conseguindo Ter tempo E aí É aquela coisa, né? Eu tento botar de manhã Porque eu sei que é o horário Que eu tô mais de boa Mas isso é o bom da EBAC, né? Que dá pra você Enfim Dar umas pausas no curso Você consegue fazer no seu tempo As aulas são gravadas Então Dá pra você Tipo, depois correr atrás Do prejuízo Você faz É ótimo essa parte Porque se não fosse assim Gente, eu não ia conseguir não Nessa Tipo assim Nessa altura Que eu estou da minha vida É difícil, sabe? Eu conseguir Fazer uma coisa Que não seja no meu tempo Eu preciso de um curso Que se adapte Aos meus horários loucos E ó Como vocês sabem Agora é o momento Porque a EBAC Ela está No mês do consumidor Até 60% off, tá? Em vários cursos Deixa eu fazer meu login aqui E bora Bora que eu preciso tirar o atraso Ah, e olha só Aqui chegou a notificação De que O professor Corrigiu As minhas tarefas Eu tinha esquecido de Escrever uma parte Da resposta, assim Tipo, escrever algumas coisas E faltou uma parte Aí a professora Gente, isso é muito legal Os professores Eles realmente respondem Enfim Você pode ficar trocando ideia Com eles E aí ela falou Ah, tá incompleto E tal Daí eu completei Agora eu tô Submetendo a minha lição de novo Pra conseguir pegar A aprovação Porque você precisa passar Né Nos trabalhos Tem um trabalho por módulo No final do módulo Assim E vocês sabem Que a gente tem cupom, né E o cupom é o mesmo Sempre ele está valendo Aqui é Luisa200 É isso, produção? Eu vou deixar o link Que eu tenho um link exclusivo É só pra vocês clicarem Aqui no box de informação E aí esse cupom Vai dar 200 reais A mais de desconto Somando com O desconto que já tá rolando No site Que é 60% E enfim Eu acho que é um momento ótimo, gente Porque realmente Tá valendo a pena os descontos Eu Só não estou comprando Cursos novos Sendo bem sincera Porque eu realmente Estou nesse momento Fazendo 300 mil coisas Quando eu As coisas começarem a acontecer E eu começar a contar Pra vocês Vocês vão falar Ah, nossa, Luisa Agora tudo faz sentido Ah, entendi agora Mas eu compraria Principalmente O curso de história da arte Que ele já tá aqui, ó Pra eu fazer por hobby, sabe? Tá no meu coração Eu quero esse curso Sebaque Me dá esse curso Eu amo vocês Beleza Ó, exercício Enviado Com sucesso Isso aqui tá em inglês Porque eu deixei em inglês Eu acho E agora Play em uma aulinha Pelo menos Antes de eu Sair pra corrida Gente, meu fone Tá sem bateria Isso é verdadeira tragédia Porque não tem como Eu treinar sem fone Não tem como correr sem música Eu não sei como vocês conseguem Assim, quem consegue, né? Que eu, pra mim Na verdade, assim Se eu vou treinar E eu esqueço meu fone Eu volto E aí eu tenho esse aqui Que eu amava esse fone Só que meu Ele tá, tipo, já era, sabe? Ele tá caindo aos pedaços Tá tudo suado Tá tudo zoado Será que tá com bateria? Vai ter que ser ele Ai, gente Como eu gosto de correr Sério Por quê? Eu tô falando Toda a mesma coisa Que eu tô falando Hoje aqui no vlog Eu tô falando no Instagram Sai É Eu tenho uma playlist de corrida Que ela é bem vibe Os meus filhos Há 14 anos Que é, tipo, Blink Sabe? Essas músicas assim E eu curto muito Correr com essas músicas E eu tava pensando aqui Por quê, né? Porque, assim Eu só ouço essas músicas Dessa playlist pra correr Praticamente Até pra malhar, assim Tipo, treino normal É outra playlist Tem funk, né? E tal E eu percebi Que, tipo, a corrida É meio que uma coisa Meditativa pra mim E correr com essas músicas Que me lembram A Luísa de 14 anos Que eram as músicas Que eu ouvia Que eu era uma Adolescente bem Revoltada Enfim Me ajuda meio que A conversar com ela Sabe? Comigo Com essa adolescente De 14 anos E meio que expurgar Sabe? Colocar os sentimentos Pra fora Gente, várias vezes Eu tô correndo Me dá vontade de chorar Assim É num sentido bom mesmo Que eu sinto É uma terapia Correr pra mim É terapêutico Então Eu vou até deixar Essa playlist lá Nos stories do Instagram Pra vocês Chegou Encomenda Eu já sei Eu já sei o que é Não é Coisas que eu comprei Até porque A gente Estimamente Fala pra vocês Viu? Não tô comprando Nada Não tem Godeneiro Ó Foi recebido Esse E Eu já sei até O que que é Eu acho Vamos virar pra cá Vocês estão apoiados Na xícara de café Que é da Mundo Lolita Sabe por quê? Eles me enviaram Um macaquinho E tipo assim Eu fiquei apaixonada Pelo macaquinho Numa cor Eu postei várias fotos Lá no meu No meu Instagram Eles me enviaram Com uma cor Nude assim Sabe? Meio marrom na real Marrom Que eu sei que cada nude Nude é o tom Que é perto da sua pele Não existe um nude universal Mas enfim Pra mim fica marrom E aí eles falaram Que iam me enviar Elas né Que iam me enviar Outro Na cor preta Parece que veio mais coisa aqui hein Parece que veio mais coisa Elas são muito fofas Luísa A gente sempre fica feliz De te enviar Um pouco do nosso mundo Com todo carinho Beijos Mundo Lolita Gente eu amo as roupas de lá É uma camisa Ó Esse aqui Ai será que não é um macaquinho? Não é Eles me enviaram Elas me enviaram Tão lindo quanto É tipo É um conjuntinho É que esse tecido gente Ele é muito bom É tipo um tecido de meia assim É um conjuntinho ó Top e E blusa E me enviaram também Que camisa linda Uma camisa E já dá pra fazer o look completo né Eu vou fazer Olha que linda Nossa tá bem legal Essa camisa Eu gostei O tecido tá muito bom E a lista Assim E elas já sabem Elas me enviaram um m Porque elas sabem Que eu uso as coisas bem Over Eu gosto de usar tipo Ai eu dei gente Obrigada Vocês arrasam Aí agora é o seguinte Eu Não tenho almoço Vocês viram que hoje de manhã Eu tava jogando um monte de coisa fora né Comida tipo Que restou Eu tento o máximo não fazer isso Mas Às vezes rola Tipo resta comida E aí fica muito tempo Eu não consigo comer Porque é uma pessoa só né Isso que é foda Principalmente quando às vezes Eu e o Ariel A gente cozinha E ele não fica aqui Durante a semana Ele não vem aqui Aí acaba sobrando Hum E eu tô sem Eu tô sem saco de lixo Eu preciso urgente comprar Mas aí a dúvida é Peço comida Pra dar uma adiantada no meu dia Ou Faço comida Problema para fazer comida Não descongelei Nenhuma carne Eu não gosto de descongelar Na hora na panela Então eu acho que a gente vai ter que estar Tendo que pedir uma comida Eu não queria Porque ai gente Isso é tão caro Delivery Mas acho que hoje Vai ser o dia do poke Não é mesmo Eu tenho um contato Talvez seja o melhor contato Que eu tenho na minha vida Que é Ai gente É muito ruim Vocês conversarem comigo E vocês não estarem enxergando minha cara né E o único lugar que dá é aqui Que é o contato do De um poke Que eu amo Que é o high poke Gente pra mim Eu Tipo o high poke É o melhor poke de São Paulo Especialmente o poke de atum apimentado Ele é perfeito E ai Que eles gostaram Das fotos que eu posto Porque sempre que eu como Eu posto Sabe E marco eles Porque eu acho que eles são foda mesmo O high poke é do Ravi Sabe Do Masterchef Enfim E ai Vira e mexe Eles me mandam poke Sim Não é nada que a blogueira goste mais Do que receber mimos de comida Ai eu mandei um Uma mensagem aqui Permitando pra eles Se rola mandar um pouquizinho hoje Mas se não rolar Eu vou comprar mesmo assim Porque eu gosto muito mesmo Que eu posso fazer Ai o que que eu faço Já descongelo a carne Pra hoje a noite né Pra eu ter alguma coisa Pra comer Agora o que Qual carne eu vou descongelar Não sei Será que eu faço um Alguma coisa com carne Hum Vou descongelar carne moída Sabe por que Porque dai Eu acho que eu vou fazer polenta Com carne moída O que vocês acham Não é uma boa Você e suas amigas Conversam como Gente Érica te amo A Érica é uma amiga minha Que tá morando fora do país Faz tempo já Ela mora na Inglaterra E a gente é amiga Desde criança Assim Ela é uma das minhas amigas Mais antigas E acho muito legal Como Mesmo Tipo a gente não se fala sempre A gente se fala as vezes Mas Quando a gente se fala Parece que ela nem mora fora Sabe É muito louco Como essas amizades Elas conseguem ficar Fortes assim Gente Deu certo O Pouque Tava aqui viajando Era pra ter tomado banho Tava viajando Fazendo uns negócios No computador Aí a hora que eu vi Já chegou Vou tomar um banho Antes de comer isso aqui Só pra comer limpinha Que nossa Tô fedendo Mais uma vez Prazer 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 Esse banheiro Gabriel Se tiver Se tiver Podendo peitinho Corta isso aí Só pra mostrar Qual O condicionador Que eu vou usar hoje Que vocês Curtem Essa linha aqui Mano Essa linha aqui Da mente Deixou meu cabelo Muito bonito A linha de cachos Eu amo Sabe Que é liberado Se não me engano Enfim Deixou realmente Meu cabelo mais ondulado Acho que eu vou gravar Essa finalização Ah, gravei gente Porque na real O que acontece Agora essa finalização Que eu tô fazendo É tipo É uma finalização Meio que Pouca finalização Então muito fácil De fazer Muito rápido Ops E por quê? Porque eu estava Cansada De finalizar O meu cabelo E aí Tipo Ter que ficar imóvel Sabe? Ter que ficar esperando O cabelo secar Tipo Preocupada E não encostar No meu cabelo Não desmanchar Os cachos Não desmanchar As ondas Aí um belo dia Eu falei Quer saber Foda-se Eu vou só Pentear meu cabelo Pra trás Passar o Vou só passar o negócio O finalizador O living E pentear meu cabelo Pra trás Vou ficar assim Eu quero que se dane Tipo Que o cabelo Bem úmido E aí gente Que meu cabelo Secou magnífico Secou lindo Eu falei Meu Deus Eu tava sofrendo tanto Todo esse tempo E além do que Eu me sentia Horrorosa de cabelo molhado Agora que eu posso Ficar com meu cabelo Mais livre Leve e solto Tá tudo certo Sabe? E ó Já coloquei o conjuntinho Que eu recebi Na verdade O cropped Ele é mais Ele é mais assim Ó Tá vendo? Dá pra virar quase Um macacão Na verdade Se você quiser Olha Dá super pra virar um macacão Que legal E dá pra usar de cropped Também E aí Se você coloca Tipo Uma camisa por cima Um tênis Já vira um look Pra sair E eu amo Esses looks Tipo São de ficar em casa Confortáveis E aí já dá pra sair Simplesmente Tinha esquecido totalmente Do meu poke Eles mandaram sobremesa Ah Que top Vou pôr na geladeira Cês viram minha tatuagem nova, gente? É que ela é meio difícil de mostrar Mas olha que linda Essa pomada que eu passo Cês sabem, né? Tava sentindo que ela tava doendo mesmo Repuxando E aí tem que passar pomada Passo umas duas vezes por dia, assim Tava muito gostoso Como sempre Agora eu vou aproveitar Pra me maquiar um pouquinho Enquanto esse cabelo seca Pra eu terminar de gravar esse vídeo Dessa finalização Vamos ver, né? Se vai ficar bom Mas eu acho que vai, ó Porque ele fica com essas ondas Vamos ver se dá pra ver melhor aqui Ó, ele fica tipo natural, sabe? Ondas naturais mesmo Pega essa finalização da gata Calma aí Aqui não vai dar pra eu botar vocês Aqui a luz não vai ficar tão boa Mas vai ser aqui mesmo Olha como fica belo Cês já viram aqui no YouTube, né? Mas é porque toda vez que eu Tipo, finalizo, assim E paro pra Gravar e olhar E me reconhecer Eu fico muito feliz, né? Porque cês sabem Estou do bafafá do meu cabelo E... Enfim, é uma coisa que tá me dando O mínimo trabalho possível, né? E isso é a perfeição Porque... Sei lá, eu sinto que tipo Essa finalização Que eu não fico amassando muito Não fico passando mousse Eu não fico fazendo muita coisa Eu acho que meu cabelo Ele tá se comportando De uma forma um pouco mais natural Então se eu fico, né? Mexendo nele assim Ele vai ficando cada vez mais bonito Meu Deus As minhas preces foram atendidas Ó, tá muito lindo Ai, sério, muito feliz Só quem tem questões com cabelo Sabe como que é bom essas... Tipo, são fases, né? Já acostumei com isso Mas como é bom essas fases Que eu tô gostando do meu cabelo Que eu tô me olhando Me sentindo bonita com ele solto Muito importante eu aproveitar Sabe? Bastante essas fases Porque, enfim Cês já tão ligadas Mas eu queria dar uma dica de livro Será que eu já dei em outro vlog? Mas eu tô lendo um livro, gente Muito bom Muito bom Vou mostrar pra vocês Gravei agora os stories, né? Que eu tenho que fazer pra EBAC também Muito Inception, né? Gravando publi dentro da publi Que é isso, gente? Aí agora eu quero indicar o livro Que eu já até esqueci Que eu tava gravando stories Mas às vezes eu me confundo, sabe? Com o que eu tô falando Com qual plataforma Isso que eu me culpo Me culpo, assim Eu tô melhorando nesse sentimento de culpa, tá? Mas eu me culpo mesmo Essa é a palavra O que eu posso fazer Ainda tamo nessa Por não conseguir produzir Por exemplo Conteúdos pro TikTok Que eu sei que cês iam curtir muito lá Sabe? Que são esses conteúdos mais falados Igual eu faço vlog aqui pro canal Só que, cara Não consigo De verdade Eu admiro muito as influenciadoras Que conseguem se dedicar Tipo Mesmo pra Sei lá Todas essas plataformas Pro YouTube Pro Instagram Pro TikTok Porque pra mim Já é muito difícil Conseguir conciliar Instagram E YouTube Com o TikTok Então, sabe? Eu queria produzir uns conteúdos Pra lá Mas Por enquanto não tá rolando Mas Gente, meu culpo tá muito saudável Alguém aguenta ela Agora segura Esse é o livro Que eu queria indicar Flores para Algernon Vocês já leram? Que eu acho que tem filme Se eu não me engano É um livro bem clássico E aí Quando eu comecei a ler Faz tempo que eu quero ler esse livro Eu perguntei pra vocês No No Instagram E vocês falaram Nossa, maravilhoso Leio e tal Beleza Gente O livro é perfeito O livro é perfeito É a história do Charlie Eu vou procurar no Google Como fala isso hoje em dia Porque Não quero ser cancelada Porque Vou explicar pra vocês Porque no livro Esse livro ele é muito antigo, tá? Eu nem sei quando Que ele foi escrito Eu vou até pesquisar aqui Porque Flores para Algernon Eles usam vários termos Termos que não se usam mais Hoje em dia, tá? Nossa, gente Ele foi escrito em 1959 Eu não sabia que era tão Faz tempo tempo assim Agora faz muito sentido Enfim Ele conta a história do Charlie Que é um Um homem que tem deficiência intelectual No livro ele usa muita palavra Tipo retardado Retardo mental E tal, sabe? Então ele tem essa deficiência intelectual E aí ele é usado Como um paciente cobaia O primeiro paciente A fazer uma cirurgia No cérebro Pra que ele consiga Se tornar uma pessoa Que não tenha deficiência intelectual Uma pessoa super inteligente Na verdade, sabe? E aí o livro Ele é através de um diário O que acontece? Os cientistas pedem pro Charlie Ele escrever Tudo que acontece com ele Sempre que tiver alguma coisa importante Pra esse relatório Pra eles conseguirem acompanhar A evolução dele Depois da cirurgia Então é muito legal Porque começa o livro Com ele escrevendo do jeito Que ele sabe escrever Que não é o jeito correto 100% certo e tal Então ao passar do Ao longo do livro Não vou falar mais Porque senão eu vou dar spoiler Gente, mas é muito legal Assim, é um livro muito emocionante Muito tocante Eu já chorei várias vezes Tá me dando Umas putas De umas O que tá acontecendo Que eu tô chorando Tão fácil ultimamente Acho que eu tô chorando Tudo que eu guardei De chorar a minha vida inteira Mas ele traz lições Assim, muito, muito importantes E ele mostra a perspectiva Sabe? Dele De uma pessoa Que tem deficiência intelectual Uma perspectiva É ficção, tá? Não é Eu acho que é ficção, né? É ficção mesmo É conto, romance Ficção científica Romance e tal Enfim Conta Ele narra, né? Ele cria de uma maneira Muito sensível Assim O ponto de vista De uma pessoa Que tem essa deficiência intelectual E Acabou a bateria da câmera Acho que eu vou tirar vocês daqui Porque Eu penduro vocês aqui na janela, gente Aí deve ficar mais barulho Que o normal É barulhento aqui mesmo Meu bairro Mas Talvez fique mais que o normal Enfim E aí É muito tocante, sabe? É muito emocionante É muito aprendizado É muito tipo É muito Uma sensibilidade Muito grande O livro E eu não tô conseguindo parar de ler Tipo Eu tô Sei lá Deixa eu ver Que parte que eu Quanto eu já li do livro? 50% E eu acho que eu vou acabar Se eu vou ver essa semana Porque é um livro super fácil de ler, sabe? Gostoso Que você quer continuar lendo Então eu indico bastante E eu terminei A Natureza da Mordida Que era o último livro da Carla Madeira Que faltava pra eu terminar de De ler todos os livros dela Já lançados Porque eu fiquei obcecada Por essa escritora E aí É isso, gente Essas são as indicações de livro E agora acho que eu estou Ah, não Eu vou editar um Um vídeo pra postar no Instagram Eu tô mexendo muito gata Desculpa Finalmente Trabalhos finalizados por aqui Eu vou dar um Uma descansada agora E vou ler meu livro, gente Porque eu falei pra vocês Que eu tô obcecada Eu quero ler Eu quero ler, entendeu? Tá muito legal Meu Deus, que escuridão E eu quero dar uma adiantada nisso E aí mais tarde Acho que eu volto aqui Pra Cozinhar com vocês Que eu tô afim de fazer pulenta Com talvez quiabo Mas se eu estiver empolgada, né? Porque eu tô muito afim De cozinhar hoje Se o Ariel viesse aqui Eu ficaria mais animada Pra cozinhar Porque Cozinhar Em dupla É muito mais legal, né? Enfim Aí eu volto aqui Pra Cozinhar com vocês Tava afim de fazer pulenta Com carne moída E quiabo E talvez Fazer a pulenta Com os tomates Assim que tem aí Que eu comprei Que agora eu tô na vibe de tomate, gente O Ariel tá fazendo um negócio Que chama Introdução alimentar Não é zoeira Depois outro dia Eu trago ele pra explicar melhor aqui É Porque eu tenho muita dificuldade De Sempre tive De comer legumes e verduras Frutas não Fruta eu como bem Mas legumes e verduras sim E aí ele tá fazendo um negócio Que chama Introdução alimentar E Que é tipo Que faz pra criança Eu acho Não sei Pra bebê Não sei se é assim que faz Mas basicamente Consiste em que ele me apresenta um alimento E aí eu provo esse alimento E normalmente eu não gosto Tipo, sei lá Quiabo, por exemplo Eu achava que eu não gostava Só que aí Ele prepara o quiabo De várias maneiras Entendeu? Ele testa fazer quiabos De várias maneiras E tipo, fica a semana inteira Comendo quiabo E aí Meu, é impressionante Esse negócio funciona Eu não sei se eu tô falando merda Se ele vier aqui hoje Ele só vai vir Se ele for fazer uma surpresa Mas eu acho que ele não vai vir Tem basquete Enfim É Funciona muito, entendeu? Então ele fez isso comigo Por exemplo Com um pepino Eu não comia pepino De jeito nenhum Detestava pepino Aí ele falou Não, a gente vai comer pepino E aí Ele começou a fazer Várias receitas com pepino Entendeu? E esse pepino preparado De diferentes formas Com diferentes temperos E aí Eventualmente Eu acabei percebendo Que na verdade Eu gosto de pepino Ou por exemplo Quiabo Eu gosto de quiabo Eu não gostava da maneira Como eu achava Que era a única maneira Que era preparado Entendeu? Com outras preparações Eu gosto Então tá me ajudando bastante Ai gente Eu acho o trabalho dele Tipo, eu admiro muito ele Eu quero muito trazer ele Pra falar mais sobre Sabe? Aqui no canal No Instagram e tal Porque ele é muito foda O trabalho dele é muito foda É um trabalho de nutricionista Que quando a gente fala Nutricionista Vem muito a mente já na hora É um tipo nutricionista Que normalmente Sei lá Te passa um cardápio E coisas assim Ele não faz isso Tipo, conta calorias Coisas assim, sabe? É, peso O trabalho dele é totalmente O oposto disso, né? Até porque ele trabalha Com pessoas que tem Distúrbios alimentares Bastante e tal Então é outra pegada E enfim Tá me ajudando muito Muito Mas agora eu vou ler Gente, que preguiça De cozinhar Sério Eu fui deixando Deixando E aí o que? Tá tarde já Mas acho que eu vou fazer Polenta Sabe o que é pior? Eu detesto cozinhar Quando eu não guardei As coisas ainda Sabe? Mano, isso é uma merda Nessa questão de morar sozinha De você ter que fazer tudo Mas beleza, né? Pelo menos você faz Tudo do jeito que você quer Mas às vezes dá uma Nossa, é difícil de dar preguiça Tá, vou fazer polenta então Que é bem fácil Com carne moída e tomate Tem coisa mais fácil Que isso não tem Vai ser rápido O meu plano Era fazer um quiabo Também Fritinho assim, sabe? Não é frito, né? Não é imerso Mas tipo, bastante Ah, enfim Depois um dia eu faço Pra vocês verem Mas eu não vou fazer Porque faz bagunça, entendeu? Tipo E é isso Eu tô com preguiça de limpar Essa aqui é a realidade Então Vamos fazer o mais simples Que vai ser só a polenta E a carne mesmo Vai ficar bom também E aí Se inscreva no canal. Mano, não é possível Gente, não tô conseguindo abrir Vocês acreditam? E eu tenho medo de forçar muito e quebrar o vidro na mão E não sei, nem tá com vácuo Não sei o que aconteceu E da segunda vez que acontece isso com esse pote Realmente Acabou pra mim Danilo, o que é isso? Isso aqui é uma vez que o Ariel veio aqui em casa e ele fez caldo Tipo, era caldo de cogumelo, não sei É picante E aí agora eu vou usar pra botar, fazer a polenta, entendeu? Vou colocar água pra ferver E vou fazer a polenta com esse caldo top Se tá gostoso, eu não sei Mas que tá bonito, tá Quer dizer, tá parecendo uma grande esfirra, né? Vai tá bom Agora é a hora da verdade Eu amo polenta, então pra mim é difícil não estar bom, entendeu? Não acho que eu fiz a carne do melhor jeito Acho que a panela era pequena Mas ficou top, viu? Ficou bom Ficou melhor do que eu pensava Achei que ia tá pior É isso O segredo Pra você fazer coisas Pra você não, que eu não sei, né? Pra mim É pra eu fazer coisas assim Tipo, ah, tava morrendo de preguiça de cozinhar Mas Me alimentar bem é importante, entendeu? É prioridade Porque se eu sou minha prioridade Então A alimentação é tipo prioridade talvez máxima, né? Enfim Aí eu coloco uma musiquinha no fone de ouvido Porque, cara Não tem nada melhor do que cozinhar ouvindo Lana Del Rey Você quer ouvir outra coisa? Beleza Mas Lana Del Rey É a vibe da cozinha Eu tava tipo Ai, amo E aí fica muito mais fácil, sabe? E tava bem gostosa essa polenta Tava bem bom, na real E sobrou Que é ótimo Porque amanhã eu já tenho almoço e janta Essa é a melhor parte E é isso, né, gente? Agora eu vou assistir o podcast do Diva Depressão Que eles foram convidados no podcast delas E eu amo eles E aí eu não assisti ainda Faz mal tempo que eu não assisto podcast Então eu vou fazer isso Ai, quer saber? Eu já vou finalizar esse vlog Eu sempre queria Eu queria meditar com vocês à noite, tá? Mostrar como que eu tô fazendo Mas Eu tenho que mandar esse vlog pro meu irmão agora à noite E eu ainda vou demorar um pouco pra dormir Então É isso Um beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau